Japausinho da Cachoeira, MC Mari, é o Japãozinho, ó Carinha de neném, que rabo que ela tem, shorting, pipi pra provocar Marquinha do bubom, perfume, tchuan, tchuan, essa novinha é séria Ai que gostosa, ai que delícia, o moral de baratinga é baileira Você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um Você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um Carinha de neném, que rabo que ela tem, shorting, pipi pra provocar Marquinha do bubom, perfume, tchuan, tchuan, essa novinha é séria Ai que gostosa, ai que delícia, falou na minha cara que vai ferrar com a minha vida Você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um Você anda pra tu, você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um Você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um Você anda pra tu, você anda pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais um E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se julgou, ah ah que caô, ah ah que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah ah que caô, ah ah que caô É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se julgou, ah 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 que caô, ah ah que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor, ah ah que caô, ah ah que caô É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo É amor de cama, deixa no sigilo, em quatro paredes o que você faz comigo Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é só foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fijo que eu acredito, tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E rapazinho da cachoeira, se barata vizinho, daquele jeito Passa teu parceiro, joga piquina, tá bom Tu senta, é isso É você da cachoeira, o bravo dos paredes Daquele jeito E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima A chapada de ré de ligo, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Loucona de ré de ligo, ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Loucona de ré de ligo, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca aducada no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima A chapada de ré de ligo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai sentado na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai sentando, sentado, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de ré de ligo, japãozinho Ela gemeu quando eu botei dentro, nunca tocado no tapa no vento Toma, 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 toma É poseiro é caju, sem desatressa O bravo dispara e dá, naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Ramon Lubitsch Ramon Lubitsch Ramon Lubitsch Atualizei, daquele jeito E o Japãozinho da Cachoeira Tu sempre adurou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adurou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna e a barulha Bruna e a barulha pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a barulha pensar que é automático quando mexe sem parar Não para não E tu sempre adurou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adurou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna e a barulha pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a barulha pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a barulha pensar que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Tum Amor no beat, hein? Bota pressão Atualizei Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor no beat, hein? Deus na frete, hein? Uh! Desde quando você se foi? Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim oh 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 Princesa Por favor volte pra mim oh 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 Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho, Diapãozinho, Raborubit Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Oh, 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 oh A Câmara Acabou, acabou porque você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração, só sofrendo de paixão Não faz isso comigo não Acabou, acabou porque você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração, só sofrendo de paixão Não faz isso comigo não O meu, meu, o meu coração, só sofrendo de paixão Não faz isso comigo não É na pegada do Japão Por que tu quer me deixar, mano? Lá, meu, o meu coração, só sofrendo de paixão Alô, meu, o meu coração, só sofrendo de paixão Alô, novinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma vela E todo mundo crazy Maior animação O forró horrível e tocando no paredão O forró horrível e tocando no paredão O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe O arte do sertão É a laqueada Paredão rolando e o do caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bimbo O arte do sertão É a laqueada A lindão rolando e o do caindo na faixa Levanta a poeira, minha irmã Buscou? Para minha vaqueira, boa do parque Valeu da luz Tchô, tchô E o dia foguzinho da caixa, o eu Alô, novinha se arruma Tô passando pra te buscar Tchô, tchô Vai ter rolê no interior Tá rolando um astelã E todo mundo crazy Maior animação O forró horrível e tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró horrível e tocando no paredão O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a laqueada Maredão rolando e o boi caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a laqueada Maredão rolando e o boi caindo na faixa Maredão rolando e o boi caindo na faixa, minha irmã Vai trabalhando e vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras, Emmanuel Tavares, estamos juntos E a pãozinha da caixa, o nome dele é Ramonubi Vai trabalhando, vai descendo, pegando a cora do bui A representação do Parque Aras, Emmanuel Tavares, para doutor Alexandre, irmão E o Japãozinho, Matheus Alves, o baqueiro mais instaurado do Brasil A brincadeira já começa logo cedo, quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora, vem essa mãe e vou embora, puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho é na maldade, depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo homem e só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo, quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora, vem essa mãe e vou embora, puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho é na maldade, depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo homem e só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo homem e só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai Brasil para minha vaqueira Brasil para minha vaqueira Brasil para minha vaqueira Ela é da cidade, tudo a patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, tudo a patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga a rapaz sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga a rapaz sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete, ela só quer falar Tomaram um bacardinho na bira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata lindas Doida de catuababa na bira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata lindas De catuababa na bira da piscina Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Eu só quero viajar, uá, uá E me curtir viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto meu patrão E o jacãozinho da cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o Bacardinho, o Esminófio e o Red League Hoje eu só quero embrasar, uá, uá Tomar um bacardinho na bira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata lindas Doida de catuababa na bira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata lindas Doida de catuababa na bira da piscina Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, uá, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uá, uá Bebe, curtir viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uá, uá Bebe, curtir viver no mundo sem amar Mas hoje eu só quero viajar, menino Tomando a pressão Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Acorde é pra tomar cagão, menino Cheguei no bar E avestei aquela novinha Carinha de gol Querendo seduzir Eu percebi Que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho Pra cá e cheguei Cheguei no bar E avestei aquela novinha Carinha de gol Querendo seduzir Eu percebi Que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho Pra cair Cessa mala Cessa mala Cessa mala Malandrinha Não para Não para Não para de rebolar Na minha frente Na minha cama Hoje ela vai rebolar Eu, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho Eu, Dudinho, eu, Dudinho Pra cair Cessa mala Cessa mala Cessa mala Cessa mala Malandrinha Não para Não para de rebolar Com essa raba Com essa raba Com essa raba Com essa raba Na minha frente Não para Não para Não para Hoje ela vai rebolar Cessa mala Cessa mala Malandrinha Não para Não para De rebolar Com essa raba Com essa raba Na minha frente Na minha cama hoje ela vai rebolar Novinha quer sigilo, tá aqui cada em off O bro tá aqui em casa com o jeito e o dia de sorte Uh, 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 colocar com tudo Uh, uh, só não pode fazer barulho Uh, 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 colocar com tudo Uh, 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 só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, retoma caladinho Da bota, 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 bota Alvinha quer sigilo, daqui cada in off O brota aqui em casa, que o jeito tem o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, retoma caladinho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, retoma caladinho Então bota, 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 bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, retoma caladinho Tava em casa bolado, brigado com a mulher Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim O rio fico bebo, fico sem dinheiro Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e sorteio Cibão Já pôs na cachoeira do patrão Já pôs pra tocar no paredão Vai, 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 vai Trabalho no beat Seu famoso bota copo do Ligé Daquele jeito Cibão é meu parceiro, tá? Se shopping, caca, fina grana, meu brother Quando ela chega balança Estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quando ela chega balança Estremece meu coração Deu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Se para meu parceiro Anderson modern drive Etemé, são! Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com o seu corpo bem caladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece, vim de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece, vim de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece, vim de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Esquitim, dirim, dirim, mau, mau, mau Lourinha, esquitim, dirim, dirim, dau, dau, dau Lourinha, esquitim, dirim, dirim, dau, dau, dau Lourinha, esquitim, dirim, dirim, dau, 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 dau Oh, minha cozinha tá chovendo Salve no lavadão, salve no lavadão Chão Tá dobrado para entrar Essa vai tocar nos paredes do meu Brasil, do meu Nordeste Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Simbora Dudu, ai meu Dudu Simbora Dudu, ai meu Dudu Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e minha mente fica assim Putaria não putaria, sim Putaria não putaria, sim A festa tá legal mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim, putaria, sim Putaria, sim, menino Japãozinho da caixa e o erro Japãozinho da caixa e o erro O brabudo, esparei, não Atualizei, menino Daquele jeito Você vai arrumando o beatinho Chama na pegada dos japones Market Drive, o melhor pedaço do Brasil Paredão do tsunami, paredão do rum Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão Vem cair no desmantelho Aumento, sou aí que o jafá é sem limite Tem virote, tem uísque, faz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Chama na pegada dos japoneses Hoje a próxima da caixa e o erro Atualizei, menino Daquele jeito Rapão no beat Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe Aumento, sou aí que o jafá é sem limite Tem virote, tem uísque, faz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar E o jafãozinho da Cachoeira Gravada, atualizei, menino Receba Aqui o vizinho O bravão do paredão Ramona, me che A sua música E o jafãozinho da Cachoeira A pressão dos paredão, minha irmã Ramona do beat Daquele jeito Vai trabalhando e vai descendo Chão Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abre a bala e solta o som Na beira do assim Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abre a bala e solta o som Eu disse Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem jafãozinho na roça Vai ter roleiro interior, vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som, na beira do assim Vai ter roleiro interior, vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som, na beira do assim Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem japonês na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada Hoje tem japonês da cachoeira Abre a mala e solta o som, na beira do assim O nome dele é Ramonovic Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Pra que ela cava aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, toma, 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 vai, 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 vai Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada Ai, 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 safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada E tá que bichinha malvada Eu tô na caixa o rato, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha, vou ter que ir Pega lá, calma, aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que louco, pedindo, bota, vai de quatro gostos Pega lá, calma, aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botada Eu vou lá de novo Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro, daí safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita, bichinha amarrada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita, minha safada Depois da cachoeira Essa aí já safadinha Aquela que cada braba Tô no pião de vida louca Tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha E salve na novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC O maluqueiro Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando águia Com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é guito Vivo nos caminhos estreitos E os de quem nasce pros coxinha Que eu sou suspeito E que se fuda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado E pros que é passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda Sai do chão E só pros pra É fuga Nos bota De meota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Que tal É fuga Nos bota De meota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Minha zona leste É meu que tal Se bora que é Pina Grande E o riafãozinho da Cachoeira Pra PZ Ramonovic Opa O Nubian De vida louca Tô de muletom e tuca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve nas novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado Bem trajado Busso com dinheiro Tô fumando É com os parceiro Nós atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city Jacaré no pito Eu tô levando a vida Desse jeito Mais espírito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda Não tá aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam Tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê Tipo de coisa Que só sabe Que é daqui O menor Cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar Na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema É de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota De miota Troca E rota Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal Chão E o riadãozinho da cachoeira Dica penagrana Dica penagrana Da minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no piseiro Boa Japãozinho Bravo dos paredão Irmã Atualizei Aquele jeito Ela vai viver Igual a última vez Vai dar rolê Corte e chapa Pra provocar seu ex Seu coração Tá congelado Pela estupidez Deixou de lado Seu passado E olha o que ela fez Gelou de coco Lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando Joga linda Assim Inconsequente Sabe mesmo Que isso causa Em mim Tá consciente Eu só quero Te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara Pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara Pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê Corteja pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado Seu passado E olha o que ela fez Gelou de coco Lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando Joga linda Assim Consequente Sabe mesmo Que isso causa Em mim Tá consciente Eu só quero Te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara Pra eu saber E eu quero Te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando E eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara Pra eu saber E eu quero Te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara Pra eu saber se tá gostando Pãozinho da caixa O bravo dos valentão Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E Pãozinho Tá batendo o valentão Parando na caixa Seu bravo passeio Aqui em CD Tira-me junto Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização Eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza Tu não vai se arrepender Vai Vai É o jantãozinho São Bora Ramon do Beat Atualizei, menino Essa música Ponto, ponto do meu Essa música Record Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Que eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Que eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber Vou pegar meu paridão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Na bagaceira Na bagaceira Na bagaceira Vou pegar meu paredão Sento o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, minha irmã Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, minha irmã Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece bom Daquele jeito Alô no beque Tchau Japãozinho Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai, senta, senta, vai, cara Se vai no meu parceiro, táxi, shopping carto, campina grande, meu brother Marte, drive, no Japãozinho Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Do outro lado, pra cima, meia lua, aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Do outro lado, pra cima, meia lua, aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta vai Senta, senta vai, caralho Senta, senta vai 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 Senta vai Senta vai Senta, senta vai Senta, senta vai 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 Senta vai